Fala galera, e aí? Tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Espero que todos estejam tendo um dia mais que abençoado, um dia próspero independente de onde vocês estejam aí nesse exato momento, né? Estou parado aqui esperando aí um turbo que vai começar agora das duas às três, né? Estou aqui já na região mesmo, então eu vou parar que vai começar das duas às três e daqui a pouco tem um 100% da 99, deixa os dois ligados aí, seja o que Deus quiser, vamos para cima, estou com 12 corridas só, entendeu? Mas assim, estou com um valor muito bom, como não está vendo mais aquelas promoções e a gente está no momento que a gente tem que saber escolher, entendeu? Direitinho e tal, não está mais igual era antes, cada dia que passa está piorando mais essa bosta aqui, então a gente tem que saber escolher as corridas, menos corridas e mais valor no bolso, mas antes de iniciar esse vídeo, para você que não me conhece ou está passando aqui pela primeira vez no canal, me chamo Marcos e sou motorista de aplicativo aqui na cidade da Grande São Paulo, se você não é inscrito no canal, corra lá e já se inscreva aqui assim que eu postar um vídeo, você, doutorado, receberá em primeira mão, vamos lá galera, primeiramente eu vou começar esse vídeo aqui dando um abraço para o meu amigo Portuga, né? Terça-feira aí vai se encostar, fazer uma cirurgia, estava até com o fone no ouvido aqui, ó, estava fazendo uma corridinha aqui, ouvindo o seu vídeo, né? Porque não dava para assistir, mas estava ouvindo aqui e tal, ouvi aí o que você falou, legal, bacana, entendeu? Que dê tudo certo na sua cirurgia e que Deus continue te abençoando grandemente aí, meu amigo. Galera, vamos lá, vou iniciar esse vídeo, primeiro, primeiramente aí parabéns para todos vocês que ficaram aí em casa ou para você que saiu para a rua, tanto faz, entendeu? A vida é sua, a vida é de cada um, cada um faz o que quer, se quer trabalhar ou se quer sair para a rua, entendeu? Eu vi que muitos motoristas ficaram felizes da vida, porque a Uber, né? Fechou ali, quando deu umas duas horas mais ou menos, duas horas, tá? Porque meio dia e meio, uma hora aqui, pelo menos aqui em Santo André, não tinha dinâmico nenhum. Duas horas fechou o mapa para deixar vocês felizes da vida, entendeu? Todo mundo feliz, muitos motoristas reclamando porque estava em cima do dinâmico de R$15,00, entendeu? Por exemplo, de R$15,00, de R$20,00, quando toca uma coisa, ele toca de R$8,00, toca de R$7,00, mas é o seguinte, você não está bem em cima, você acha que está. Quando você estiver em cima desses valores, dá um zoom para você ver, você está bem longe e a Uber paga o que quer, o que bem entender para você, mas parabéns, teve parceiro aí que fez mil e um barão e meio, entendeu? Teve parceiro que fez mil, teve parceiro no X que fez R$800, R$400, R$500, não importa o valor, entendeu? O importante é você botar com a sua grana para casa. Esses parceiros que fizeram acima de mil reais aí são os parceiros do Black, né? Os parceiros aí que desenrola fácil, ainda falei, pô, o valor que você fez aí é valor que tem cara que roda em cidade pequena, não consegue fazer a semana toda, entendeu? Então assim, parabéns, né? Para eles aí, não sei nem se teve vídeo já aí, né? Falando aí do canal dos milionários ontem, que ontem foi bom, isso e aquilo, porque quando tem esses eventos, entendeu? Quando chega isso aí, todo mundo sai fazendo vídeo, mil reais, R$800, foi bom, e a realidade no outro dia não é aquela, então cada um, cada um, mas parabéns para vocês aí que saíram na rua, que saíram, entendeu? Fizeram o valor de vocês, eu na segunda provavelmente eu trabalho até às 11 horas, meio-dia e depois acabou, entendeu? Volto na terça-feira e fim de papo. Cada um trabalha, entendeu? De acordo com o que quer trabalhar. Cara, eu vou ser assim, não vou ficar na rua, ah, o dinâmico vai explodir, dane-se dinâmico, pô, dane-se dinâmico, vou ficar aí na rua, aí, mal trânsito danado, entendeu? O negócio só vem ali duas horinhas, depois não vem mais, entendeu? Eu não vou ficar aí dando meu sangue para um aplicativo que não vale a pena, mas vamos lá. Primeiramente, eu estou deixando esse print aí do Washington, lá de Aracaju, que ele me mandou, né? Me mandou esse print aí, estou deixando aí para vocês, ó, desculpe, ele foi tentar colocar o destino, eu vou explicar para vocês o que aconteceu, seu, desculpe, o recurso definir destino não está disponível para esta região no momento. Às vezes, essa função pode desabilitar, desestabilizar o serviço para os motoristas e o usuário. Tente novamente em breve. Pô, Uber, vocês são um fanfarrão mesmo, né, pô? Vocês são um fanfarrão, pô? É fanfarrão mesmo. O que que acontece aqui? Ele foi colocar, ele me mandou um áudio aqui, mas não vou deixar cá muito grande. Ele foi colocar um exemplo, vai, quem é daqui do ABC. Nesse exato momento aqui, eu estou aqui próximo da Vila Linda. Aí você vai tentar colocar o destino lá para a Vila Lusita. Só que o aplicativo entende que lá já tem muito motorista, entendeu? Não é interessante ver você lá, entendeu? É interessante mandar você para uma região contrária. Então, foi o que aconteceu com ele. Ele foi colocar o destino para uma certa região lá onde ele mora, entendeu? E a Uber não deixou. Quando ele colocou para um destino contrário, aí sim a Uber autorizou, entendeu? Ele colocar esse destino. Então, quer dizer, você tem que trabalhar de acordo com a Uber, entendeu? De acordo com que o aplicativo, entendeu? Onde o aplicativo quer mandar você. Ele foi colocar para uma região, falou que não. Quando ele colocou para outro, o aplicativo aceitou. Então, é isso que está acontecendo e está acontecendo muito, beleza? É isso que aconteceu com ele lá. Eu liguei lá também hoje, conversei. É bem isso aqui mesmo que aconteceu com o atendente. É bem exatamente isso. E ele também chegou lá a entrar em contato. Então, está complicado. Outra coisa que eu vou falar para vocês. Vocês que rodam em dinheiro aí, na maquininha, que roda tudo habilitado nos dois aplicativos, entendeu? O que seja. Todas as funções. Tome muito cuidado, principalmente quando for corrida no dinheiro. Parceiro aqui, eu não vou citar o nome dele, mas o parceiro entrou em contato comigo. Levou um golpe aí na 99. Dois golpes, né? Diz ele que a passageira aqui falou, ficou de fazer as duas, de fazerem o Pix para ele. Duas mulheres, né? O que ele falou? Mulher, Marcão, mais uma vez. Ficaram de fazer o Pix uma corrida de 30 e uma de 20. Uma de 36 e uma de 20, entendeu? Chegou no final, na hora de passar, era um golpe. Simplesmente ele perdeu a grana, entre aspas. Ficaram de fazer o Pix. Vamos ver até o final da tarde se vão fazer o Pix mesmo ou não. Então, corrida no dinheiro, tome muito, mas muito cuidado. Não importa o aplicativo sem driver, se é Uber ou o que seja. Se eu achar o print, eu vou deixar, mas eu acho que eu não vou achar o print agora, porque tem que procurar na galeria aqui, é muita foto. Teve um parceiro também da Indriver, entendeu? Que me mandou também uma imagem, uma foto lá, entendeu? Que o cara ia pagar 50 reais na corrida, mas ele queria ir a viagem inteira tomando leite, entendeu? Tomando a mamadeira, né? Mandou lá, né? Tomar a mamadeira, tal, entendeu? Né? Vocês sabem, né? 50 pau na viagem lá, o cara queria pagar, mas ele queria a viagem o dia inteiro aí, né? Tomando o leitinho. Então, assim, é complicado. E aí? O que que você faz nesse exato momento? Então, tá muito complicado, é muita coisa acontecendo, né? É isso, é os aplicativos. Agora, mais motorista morto aí na Zona Sul, tome muito cuidado, vocês que são dessa região aí da Zona Sul, entendeu? Grajaú, Campolim, esses lados assim, entendeu? Tome muito cuidado, entendeu? Mais um motorista morto aí, então, tome muito, muito cuidado, principalmente agora, final de ano, que eu sei que vocês vão abaixar a guarda, por quê? Porque vocês estão muito tempo parado na rua, não tá tocando, vão pegar qualquer tipo de corrida que vim e vocês podem aí, de repente, vim perder a vida por bobeira, por besteira. Vocês vão ver em janeiro e fevereiro, entendeu? O tanto de assalto, o tanto de morte que tem, entendeu? Principalmente você novo que tá chegando agora, tanto de coisa ruim que vai acontecer. Por quê? Porque é o mês de baixa demanda, os motoristas saem pegando qualquer coisa e aí que eles perdem a vida. Então, vocês da Zona Sul, tomem muito cuidado, em todos os lugares, mas na Zona Sul, tome cuidado, porque só esse ano, se eu não me engano, acho que já foram quatro motoristas lá, pelo que eu tava vendo aqui na reportagem, foram quatro, cinco motoristas, alguma coisa assim, entendeu? Que perderam a vida pra aquele lado de lá. Então, tome muito cuidado, beleza, galera? Então, isso daqui é um recurso que você vai trabalhar, entendeu? Quando você for colocar o destino, acontecer isso aqui, você vai trabalhar de acordo com o que a Uber quer, se a Uber não te quer na Vila Luzita, você não vai pra Vila Luzita, você vai ter que ir pro centro. É assim, tem muitos parceiros que estão indo colocar o destino e não conseguem. A respeito de ontem, mais uma vez, parabéns aí pra todos aí que conseguirem fazer os seus valores, né? Igual eu falei, parceiro que fez aí no Black um barão e meio, fez mil, o outro fez 200, 400, fez 700 no X, não importa, entendeu? Você que resolveu ficar em casa descansando, cada um faz o que quer e o que bem entender da sua vida. Beleza, galera? Então, é isso aí. Esse foi o vídeo de hoje, foi mais pra passar esses alerta pra vocês aí, cuidado nas pistas. Eu vou fazer mais aqui, acho que uns 50 contas aqui e vou dar linha no pipa, por isso que eu tô esperando aqui já começar, já até começou, 12 e 10, entendeu? Já até começou, mas o mapa tá mais branco do que tudo aqui. Eu vou até deixar ligado aqui, entendeu? Vou ligar 99 também, enquanto eu faço esse vídeo aqui com vocês aqui, deixar os dois ligados aqui, vamos ver o que que pega, o que que acontece aqui. Beleza, galera? Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele famoso e velho like pra nos fortalecer. Fico com Deus, um abraço e até uma próxima. E eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Olha o mapa como fica branco, ó. Olha o mapa como fica branco nesse lixo desse turbo, velho. Mas não tem nada, ó, tá vendo? Não tem nada, pô. Tem nada, um picolézinho de 2 reais lá na Vila Lusita e só. É o que tem. A 99, ao vivo e a cores. São corridas de 7,50. 5 minutos de corrida, mas eu não vou pegar, porque aqui tá muito longe pra ir buscar, entendeu? Minha taxa tá lá embaixo, 54, mas dane-se, entendeu? Você já rejeitou 12 corridas hoje, a gente tem que ir pra cima da grana. Beleza? Fico com Deus, um abraço e até uma próxima, se Deus quiser. Fui. Tchau. 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 Tchau.